Boa noite. Prazer contar com a presença de vocês aqui mais uma vez. Para quem não conhece, o Sempre um Papo é um projeto de incentivo à leitura, criado há 28 anos pelo jornalista e escritor Afonso Borges, já percorreu mais de 30 cidades brasileiras, quase 2 milhões de pessoas de público, sempre incentivando a leitura e a literatura. Então, já aproveito aqui a presença de vocês para convidá-los para os nossos próximos encontros. Dia 28, Humberto Werneck, que está ali na plateia hoje, já nos prestigiando, que vai lançar O Pai dos Burros, revisado e ampliado. Não é isso? Dia 11 de novembro, o escritor genial português, o Gonçalo Tavares, que vai lançar dois livros aqui, Mateu perdeu o emprego e Os Velhos Também Querem Viver. Dia 25 de novembro, o Celso Ataíde com o País Chamado Favela, que é um projeto bem diferente. E hoje nós recebemos aqui Evandro Afonso Ferreira, nascido em Araxá, mora em São Paulo há mais de 40 anos, escreveu Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus, prêmio APCA de Melhor Romance de 2010, finalista do Jabuti e do prêmio São Paulo de Literatura 2011, e o mendigo que sabia de cor os adagios de Erasmo de Roterdã, que ganhou o Jabuti no ano passado. Evandro, um dos prossegadores mais interessantes, intrigantes, de hoje é um prazer te receber aqui. Eu vou propor uma coisa diferente hoje, gente. Vamos começar já com a leitura, já da primeira frase do livro dele. Pode ser? Vamos, está aqui. A hora que ela olhou para mim, você é um dos, eu pensei, mais interessantes e gostosos, escritor brasileiro. Me lembrei do Humberto, não é, Humberto? Humberto? Eu me lembrei do Humberto, que às vezes eu falei, Humberto, estão te convidando para participar de uma mesa, eles só me convidam para participar de mesa. Eu estou nessa. Se que ela fosse me cantar, está elogiando o texto. O texto começa assim. Vem, luminosa, antigo, seja minha carpideira, também estou sendo enterrada viva. A única coisa que parece no livro. Vamos lá. Eu estou rouco, estou meio adoentado, porque a massa me surpreendeu, me premiando com uma noitada no Hotel Cinco Estrelas. Eu não estava preparado para isso. Oi, gente, para quem não sabe, nós estamos voltando de uma maratona no Fli Araxá, o Festival Literal de Araxá, terceira edição já. Esse ano foi fantástico, muita gente legal, milhares de pessoas, terra do Evandro. E está todo mundo assim, depois dessa maratona, ele mesmo participou de várias mesas, Ficamos quatro dias no mesmo hotel e toda noite, três, três e meia, tocava. Evandro, o que foi, Márcia? Vamos realizar nossa saia justa. Vamos lá, Evandro. Vamos começar falando por que esse título, Os Piores Dias da Minha Vida, foram todos. Esse título começou meio covardemente. Eu, quando eu escrevi, o original eram Os Piores Dias da Minha Vida, foram quase todos. Aí, conversando um dia com Marcelino Freire, querido Marcelino, falei, Marcelino, estou escrevendo um livro cujo título é Os Piores Dias da Minha Vida, foram quase todos. Ele falou, tiro quase. Aí, liquidou. E aí, a partir daí, eu comecei a desenvolver o livro. Eu imaginei uma mulher na UTI, no seu último momento de vida. Mas, enquanto eu elaborava o livro, eu pensei, poxa, vai ser uma coisa muito claustrofóbica a mulher ficar na UTI. Aí veio a ideia de fazê-la caminhar nua pelas ruas da cidade, imaginosamente. Não contente com isso, eu pensei, bom, se ela está sendo enterrada viva, por que não dialogar com a Antígona? Aí comecei a ler Antígona. E não contente com isso, eu pensei, poxa, gostaria de homenagear dois amigos que me ajudaram muito desde o começo da minha literatura, José Paulo Paz e Alci Pécora. Aí eu faço essa mulher ficar pensando o tempo todo no amigo, que é um só, mas que, na verdade, é o Alciro, José Paulo e eu. É um trio que ela vai recordando, todos mortos. Desse trio, apenas o José Paulo morreu e o Alciro acho que não anda muito bem, não. Jogam tanta praga nele que, qualquer hora, ele morre. Quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mão. A Lu está aí com o microfone. Cadê a Lu? Você está falando de amor, relacionamentos, esse flerte com a morte. Isso já vem a ser uma trilogia na sua obra, é assim que você está considerando? Isso surge naturalmente, quando você começa a se avizinhar, quando você começa a dialogar com a morte, a perceber que ela não está muito distante de você. Eu operei do coração 15 anos atrás, eu tomo centenas de remédios e tal. É uma maneira de exorcizar, é uma maneira de enfrentar a morte, falando com ela a todo instante. E a literatura nos proporciona isso. Então, nesses meus três últimos livros, a morte está presente. A morte, a solidão, a loucura. Eu tenho muito medo da morte. Então, eu falo com ela. Eu encaro-a de frente, ou melhor, atrás das palavras. Eu penso que eu encaro a morte, mas, na verdade, eu me escondo atrás das palavras para falar com ela. É um jeito de exorcizar. Alguns críticos disseram, eu te considero um escritor deprimido, pessimista, que sua obra é depressiva. Você concorda com essa crítica? Eu acho que sou melancólico. Eu gosto muito de ouvir Billie Holiday, ouvir Chet Baker. Então, eu sou dessa linhagem. Mas, eu procuro fazer humor também. É um humor melancólico. Vou dizer uma frase, que eu abro o meu novo diário, que ilustra bem isso. O meu epitáfio. Não tive nenhum prazer em conhecê-los. Tem outra frase minha no diário, que é assim, Deus, que diabo é isso? Então, há melancolia cheia de humor, cheia de safadeza, que se Deus existe, vai gostar dessa coisa. Eles não gostam dos judeus, os judeus são engraçados. Os mineiros também, não é, Humberto? Nós mineiros somos engraçadinhos. Fazemos piada com quem existe e com quem não existe. Eu, por exemplo, eu acho que tuas coisas não existem, mas eu acredito nelas. Deus e o amor. Eu comecei a escrever um diário e trouxe um trechinho do diário. Posso ler para vocês? Deve. Estou adorando o meu diário. Logo, vou receber muita crítica. Quando o autor gosta, é uma merda. O primeiro texto é o seguinte. Caminho, mais uma vez, pelas avenidas desta cidade apressurada, cuja atmosfera permanece suja. Possivelmente procuro o tempo todo imprevisto. Caminho, eu, a melancolia e seus apetrechos sombrios. Meu semelhante, esse sim, continua resignado. Acho que sou melancólico artificial. Seja como for, ainda tenho saudade dos meus joviais tempos de embriaguez absoluta. Hoje vivo assim, afeiçoado à ociosidade lírica, escrevendo, feito agora numa mesa de confeitaria, fingindo conjecturas, posando de escritor para a moça sentada sozinha à minha esquerda. Não tem entusiasmante beleza. Pouco importa. Juventude traz em si aspecto ilusidio, reluzente. Olhei para ela duas, três vezes sem entusiasmo. Já não encontro mais devassidão nem mesmo nele meu olhar. Sei que ela nunca será minha confidente. Jovem demais para gastar tempo ouvindo retrospectivas lamoriosas. Eu tenho grande passado pela frente. Sim, tempo todo reatiçado, reatiçado pelas reminiscências. Envelhecer é olhar sempre para trás. Mulher de lote em tempo integral. Assim como os chineses veem as horas no olho dos gatos, também vi agora as horas no olho daquela jovem. Já é muito tarde para mim. Esse é um dos textos. Avistei de longe pela manhã lugar tenebroso aquele cujo nome é Cracolândia. Impossível não ser cooptado pelo desalento. Resto do dia, sim, tristônio, diante deste estrangulamento sem identificação que atende pelo nome de angústia. Não é por obra do acaso que de vez em quando me pego salmodeando litanias em honra delas, deusas da derrocada absoluta. Só mais um. Só mais um para encher linguiça. Taciturno. Sempre tive vontade de lançar a mão desta palavra em algum romance. Taciturno. Acho que gostaria de ser escritor taciturno. Enriqueceria minha biografia. Possivelmente tive ancestrais desta estirpe, fazedores de silêncios incômodos e de respostas monossilábicas e de infinitas circunspecções e de horas sombrias. Possivelmente. Taciturno. Nunca ouvi ninguém sussurrando nas mesas circunvizinhas. Aquele... Sim. Aquele de chapéu marrom é um escritor taciturno. Pena. Sou no máximo niilista lírico ou galhofeiro poético ou melancólico discreto. Menos taciturno. Pena. Não perco a esperança. Dia hoje ventoso, desvanecido, difuso, sombrio, propenso à apatia, ao indiferentismo. Bom também para praticar taciturnidade. Agora vamos fazer aquilo que a gente combinou. Ele quer conversar com você, Márcia. Para você fazer umas perguntas. E nós vamos aproveitar o Humberto também. Estão receberam um monte de recado aqui. Humberto, Humberto. Quero fazer um monte de perguntas também. Dá uma foto. Você escreve um diário para ser publicado ou é para que você escreve um diário? Para ser publicado. É a próxima obra. Já tem nota? Mas é um diário de verdade? Não, eu chamo de diário, Humberto, para facilitar a minha vida. Mas são frases soltas, são minicrônicas. Se eu amanheço com vontade de andar pelas ruas da cidade, eu vou vendo. É quase que uma continuação dos meus romances. Aí eu cismo, eu falo, eu vou falar sobre um avarento. Aí se faz um texto sobre um avarento. vou falar de desilusão. Não é um diário tradicional. Hoje acordei, fiz isso, fiz aquilo. Tem muita frase solta. Vou dar um exemplo. De acordo com a sua pergunta, vai ficar claro agora. Por exemplo, agora vejo o mesmo casal jovem, bonito, abraçados na mesa ao lado da minha. Penso convicto. Não são tão felizes como imagino, não. me recuso a acreditar nisso, são fazedores de truques. Por exemplo, quando vi pela primeira vez uma daquelas vacas de gesso coloridas, espalhadas pelas esquinas da cidade, pensei, ato contínuo, a arte foi para o brejo. E assim vai. Eu vou brincando. Márcia. E você, com certeza, faria mil vezes melhor. Você, Humberto Ternet. Posso fazer uma pergunta longa? Pode. Tá. É que eu fiquei pensando o seguinte. Estava lembrando do João Ubaldo, que escreveu uma vez desse negócio dos escritores agora terem que falar para as pessoas que nem você agora que tem que falar para nós, com o tempo pré-estabelecido. Estabelecido. Estava lembrando daquela famosa entrevista da Clarice Lespector, também falando que... Enfim, a única entrevista em que alguém, o sujeito lá que está entrevistando, pergunta alguma coisa para ela e ela responde, quando eu não estou escrevendo, eu me sinto como se eu estivesse morta. E a Clarice quase não aparecia, não falava, escrevia. E agora a gente está numa era, no Brasil, que eu acho que tem a ver com... Ah, tem a ver com a nossa ignorância, tem a ver com o desvalor, a depreciação, enfim, da arte e da literatura. Enfim, essas duas foram para o brejo. E tem uma desvalorização, afinal de contas, da literatura no nosso contexto. Pouquíssimas pessoas leem literatura nacional. E aí eu estava pensando em tudo isso e, de repente, você, nos últimos tempos, sobretudo na última semana, você ficou muito famoso com o lançamento de... Muito famoso não, você é muito famoso, mas você ficou muito visível. Aquela capa do globo imensa. Imagina, você estava na cabeça da capa do globo, depois você estava na capa do prosa, depois você estava lá dentro, depois você estava... Esses dias você estava na Folha, hoje de manhã você estava no Estadão, você está todo assim. E, ao mesmo tempo, você é de uma geração que não se relaciona com muita festividade, com redes sociais, que são um campo onde, hoje em dia, outras gerações divulgam suas coisas. E aí, Evandro, eu fiquei pensando o seguinte, de perguntar assim, como você se sente? Você que é um cara sério, você que é o anti-jornalista, não que não haja jornalista sério, Chico Sá, por exemplo, é um jornalista sério. Você que é um cara sincero e decente, que tem uma assese e que vive uma vida com toda a sinceridade, fazendo uma literatura na base de uma profunda sinceridade consigo mesmo. Como que fica para você viver dentro desse mundo e ver a literatura dentro desse mundo e se ver dentro desse mundo e, de repente, começar também a receber os louros meio putrefados desse mundo? Você ganhou um jabuti no ano que vem, esse ano, se Deus quiser, você vai ganhar um São Paulo, coisa parecida, sei lá, esses prêmios aí. Como você vê tudo isso? Eu fico preocupado. preocupado porque o que eu vou falar pode parecer hipocrisia e, de repente, é mesmo e eu não tenho consciência disso. Eu sempre escrevi pensando para atingir poucas pessoas. Tanto é que eu comecei escrevendo, montei um dicionário próprio de três mil palavras. Não se escreve para muita gente lançando livros cujos títulos são Grogotó, Araã, Erefuês, Aratempô, Catrâmbias. Não se escreve para muita gente pesquisando mais de mil dicionários africano, latino, e etc, etc, etc. Eu compilei um dicionário de três mil palavras. Era obcecado pela palavra. Não se atinge muita gente ao invés de falar louco, falar zuró, não contente com isso, falar zuró, zoró, pitó. Então, o que aconteceu é que eu fui me desgastando, eu fui entrando numa armadilha para mim mesmo. E o meu texto foi ficando excessivamente chato. e eu mesmo fui reconhecendo que é possível escrever para poucos, mas para nenhum também é demais. Eu estava escrevendo só para mim, porque só eu descobria dicionários que ninguém, eu tinha sebo. Então, eu não contente com os Laudelino Ferreira, com os Caldas Aulete, eu encontrando dicionário de tudo quanto é lugar e achando palavras. Eu não estava escrevendo realmente para ninguém mais. eu costumo dizer que eu comecei a minha literatura me preocupando com a vida da palavra, agora eu me preocupo com a morte do homem. Então, eu mudei do minha mãe se matou sem dizer adeus para cá, eu acho que ele ficou mais reflexivo também com a idade, com a morte, se avizinhando, etc., etc., ficou mais reflexivo. Mas não abro mão da sonoridade, mas no começo era muito exagerado. Então, eu percebo, Márcia, que com essa flexibilidade aumentou um pouco o número de leitores, parece que ficou um pouco mais palatável. É a única explicação que eu posso ter, porque eu sempre estou procurando dialogar com Sófocles, dialogar com Erasmo de Roterdã. Eu estou gostando muito. Estou gostando muito porque eu estou me sentindo melhor fazendo assim, porque estava ficando doentio no começo. Eu ficava uma semana, um mês, para encontrar três palavras sonoras, uma aliteração que desse uma sonoridade. Estava ficando chato. Eu acho que o leitor estava também achando muito chato. E aproveitando essa pergunta dela, já que ela falou em rede social e você está tocando no leitor, você é um escritor desconectado? Como é que você se relaciona com o seu leitor? Como é que é essa relação? Eu sou desconectado por preguiça. Eu não seria jamais um escritor epistolar, mesmo se eu vivesse em 1700. Eu tenho uma preguiça de escrever carta. Logo, eu tenho preguiça de escrever e-mail. Eu tenho preguiça de responder. Então, muita gente fica chateada comigo. Eu não gosto. Eu venho de uma geração que ficava em mesa de bar, olho no olho, conversando 10 horas sem parar. Então, eu adoro numa mesa, conversando, olho no olho. E não sou um escritor epistolar. Não nasci para isso. Então, não vou nunca ter Facebook, essas coisas todas. Eu sou do papel. Eu sou antigo. Eu sou pré-socrático. e quatro. A pergunta é ali. Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Felipa. E o tema é morte. Eu fiz recentemente um curso que falava morte e morrer. Morte é um tabu. Literariamente, como falar da morte de uma forma mais leve, mais palatável. Que as pessoas não vejam a morte como uma coisa assim tão tabu. Essa é a palavra. As pessoas têm medo de falar da morte. De falar do morrer. Literariamente. Como passar uma coisa real e leve. Porque eu procuro passar uma leveza no meu livro porque ela está ali numa cama de UTI. De vez em quando ela acorda assustada quatro horas da manhã e imagina que a morte está sentada ali do lado dela falando alguma coisa. Ela imagina que é alguma poesia, que é algum texto de Sófocles que a morte não quer pegá-la ainda de supetão e fica declamando alguma coisa para ela. Quer dizer, eu não deixo que ela sinta que a morte seja essa coisa tão diabólica. Há um pouco de poesia nessa morte que eu dei para essa personagem. ela vê sombras. Às vezes, essa sombra pode ser do pai, pode ser do amigo que morreu. Às vezes, a morte chega em forma de saudade. Eu acho que eu hominizo a morte. Aquela coisa que a Marcia me falou, um filósofo a Zenão, que ele dizia que a morte não existe porque quando ela chega você não está, quando você está ela não chega. Então, eu acho que eu dialogo dessa forma, sabe? Essa morte que não é morte e isso dá um certo encantamento no texto. Não sei se eu dou conta disso, mas eu me esforço para ela fugindo também, andando pelas ruas. Eu gosto de poetizar tudo, até a loucura, a morte, a solidão, tudo. Eu sou do encantamento. É por isso que eu conquisto muitas mulheres. a cada 50 anos. Uma. E entrei em pânico, qualquer dorzinha, dizia, vou morrer agora. Quem já operou do coração sabe que você tem uma dorzinha do lado esquerdo, você fala, é hoje. E aí, Alcipecro, meu querido amigo, que é um profundo conhecedor de Vieira, eu conversando com ele, Alci, eu estou com muito medo de morrer, ele falou, leia a arte de morrer de Padre Vieira. Não perdi completamente o medo, mas diminuiu uns 70%. A Arte de Morrer de Padre Antônio Vieira é lindo. E ele trata da morte, assim, com um lirismo, uma poesia, uma coisa extraordinária. Evandro, me ajudou muito. E o amor? Hoje, nessa altura da minha vida, eu acho mais fácil escrever um livro do que fazer uma mulher gozar. Está vendo por que o Sacana pediu para eu perguntar isso para ele? Você é um escritor que vive de literatura? Poucos podem se dar esse luxo. Isso é verdade ou isso é lenda? Não, isso é verdade. Ninguém consegue, poucos. Todos têm suas profissões. Desde Drummond, de Guimarães Roda, não era embaixador, trabalhava não. Humberto sabe bem disso, conviveu com esse pessoal todo. você tem que ter um emprego. Hoje a gente vive de palestras, de oficinas, a Marcinha mata a minha fome todo dia, que ela arranja oficina toda hora. Ela liga, Evandro, comeu algum sanduíche, mortadela essa semana? Não, Marcin, não vamos arrumar uma oficina na cult. Mas sobre o quê? Não importa, vai lá. Aí eu vou lá, não sei nem o que falar. A Márcia é tão generosa comigo que eu nasci em Araxá e ela nasceu no Rio Grande do Sul. Ela que arranja para mim ir para Araxá. É um fenômeno, é um fenômeno, que eu sou de Araxá. Ela que fala, Afonso, Afonso, leva o Evandro. Aí uma vez o Afonso falou, que Evandro é esse? Eu não sou conhecido nem na minha cidade. Claro. Quer que eu leia mais um trecho do meu livro para ver se alguém compra? Vem. Vou pegar qualquer lado aqui. Vítima de algoz, possivelmente da mesma genealogia do rei Tebano, caminho lentamente para o ocaso, submergindo-me nas areias movediças do desespero, do desencanto, medo, muito medo, só é possível conhecer a si mesmo em absoluto diante do patíbulo, esperar o ápice da obscuridade, a morte, é a mais profunda das agonias. Os minutos neste quarto fúnebre transformam-se numa odisseia assombrosa, num solipsismo mórbido, vítima da melancolia e da tristeza e do desengano, pré-determinados por essas figuras que caminham nas sombras, as eríneas, vou aos poucos sendo abandonada por mim mesma, subjugada pela proliferação celular anárquica incessante que lança mão de sua competência para tornar cada vez mais movediça o tempo que me resta, deponham-me a renúncia nas mãos da lacidão, abstendo-me de entoar cantos lamentosos a asclépio, vírus semelhantes àqueles cavalos alados mitológicos que não conhecem a fadiga, executam ação ofensiva ininterrupta com seus obuses implacáveis, numa desmesura exaustiva assombrosa. Não há jejuns, nem votos, nem prestes, nem procissões, nem missas suficientes para combater a virulência desses agentes infecciosos diminutos, entidades do descalabro. Inútil tentar elevar-me às grandes dignidades, enfrentar ataques agressivos, diabólicos, com bonomia e resignação, as parcas são soberanas absolutas, cuja obstenação se regenera a cada instante, não se cansam de reger nosso destino. E aí vai, vai, vai. Perguntas? Alguém? Vamos falar daquele assunto que a gente... Não é combinado, não, gente, é porque a gente estava conversando antes. Do momento da literatura brasileira, em que algumas pessoas estão resistentes com essa questão da... Falando da questão da qualidade, da baixa qualidade, da alta qualidade. O Afonso Romano de Santana acha que a literatura brasileira está em momento de expansão, e que tem escritor para todo tipo de público. Livro ruim, livro bom, escritor bom. O que é livro ruim, livro bom? E a galera, principalmente jovens, lendo os jovens escritores. Que a gente pôde ver lá no Friarachá como é que estava de movimento em cima disso. O que você acha disso? O leitor que começar com o livro ruim, ele vai prosseguir a carreira dele de leitor à carreira? A vida? Vai chegar um livro bom ou ele para por aí? Qual que é a sua opinião? Acho que o Machado começou com a Helena. Terminou com o Dom Casmurro, memórias postas. Eu acho. Acho que não tem importância nenhuma começar bem ou mal. Uns começam bem e terminam mal. E toda época tem bons e maus escritores. Só o tempo pode consagrá-lo. A gente vai pensar nos anos 50, 60, 70, aquele pessoal todo maravilhoso de Clarice, de Guimarães, de Graciliano, Drummond, etc. Existiam acho que centenas e centenas de escritores. O tempo vai peneirando, peneirando. Só o tempo se encarrega disso. Nós não temos capacidade para analisar o contemporâneo, não. Há muita ingratidão. Por exemplo, eu gosto muito de um escritor que é muito pouco falado, até o Cornélio Pena, escreveu A Menina Morta. Mas essas injustiças vão acontecer sempre. Agora, quando você está vivo, há um conjunto de coisas. Se você é comunicativo, se você é querido pelos pares, se você não é brigador, se você é agradável, você transita melhor. Tem os mais rabugentos, os menos. Os mais simpáticos, os menos. Aí você trabalha a sua obra. Mas a grande questão da literatura verdadeira é aquela em que você morre e a obra continua trabalhando por si só. Hoje, não tem nenhum amigo do Kafka para pedir resenhas para Kafka. É a obra do Kafka que se autorresenha. Hoje, não tem Drummond, Guimarães, nem nada. É a obra que caminha sozinha. Acho que esse é o grande encantamento. Por enquanto, eu não me iludo. Se sai uma coisa boa na Folha ou no Estadão, é porque eu tenho algum amigo que é simpático comigo. Não há para criar essa ilusão. Não sejamos hipócritas. Porque sempre tem um jeitinho, que gosta mais, que gosta menos. Quem é do meio sabe. Uma vez, um editor-chefe do Estadão, não vou citar o nome. Logo que eu comecei, ele falou, Evandro, existem umas certas mutretas sutis, que é o seguinte, eu sou chefe, editor-chefe, eu conheço bem o mercado e sei quem gosta de quem. Então, se eu gosto do teu trabalho, eu vou mandar para alguém que eu sei que gosta do seu trabalho. Agora, se eu não gosto mesmo, se eu sou o teu desafeto, eu mando para a pessoa certa, que vai lhe dar uma cacetada e pronto. E fico dito pelo não dito, ninguém pode provar nada. E são essas sutilezas da maldade. Então, eu não me iludo muito com isso. Mesmo com a crítica positiva, nem com a negativa. Por exemplo, saiu no Globo agora, duas páginas, tudo, uma moça me elogia, mas ela estudou minha obra há dez anos atrás, ela ficou três anos conversando comigo. Então, para mim, não tem graça nenhuma. Então, eu prefiro que o inimigo escreva. Eu acho que a glória do artista é quando o inimigo te elogia. Quando é amigo, a gente tem de montão. Depois de um certo tempo, isso não basta mais, não. Mas você acha que está no momento de expansão? Eu não acompanho muito, não. Eu costumo brincar que o livro mais novo, porque o livro foi A República de Platão. Esse nosso meio é muito complicado, não é bom. Você cita duas pessoas, deixa eu citar 400. Isso é igual àquela feira de Frankfurt, que convidaram 30. Eu pensei, poxa, 430 vão rezar para o avião cair. Então, o meio é isso, o meio é complicado. Quem é do meio sabe. Você tem que evitar comentar. Porque se você fala alguma coisa, a pessoa vira a cara para você. Eu e muitos outros não têm esse problema, mas eu conheço muita gente que tem. Você fala, eu não gostei do seu último livro, gostei do penúltimo. O cara já não gosta. Concorda, Humberto? É, eu concordo. Eu ia te elogiar, mas você não gosta, não é? O Daniel, passa o microfone para ele, por favor. Humberto, o que me lembrou? Que o Léo Lama estava conversando comigo agora há pouco, que me lembra as suas histórias do Nelson Rodrigues com o Otto Lara Rezende. Diz que ele, de vez em quando, falava para o Otto Lara Rezende. Você acabou de falar uma frase extraordinária, coisa de gênio, mas como você é muito burro, você não vai entender que você falou isso. Até para elogiar a genialidade do cara. Oi, eu estou aqui. Eu estou lendo aqui esse livro aqui, O Mendico Sabia de Corvus, da Dássia de Roterdã. E é curioso que, quando eu tinha uns 12 anos, eu li um livro do Máximo Gork, que ele falava como aprendeu a escrever. Uma das coisas que foram mais chocantes para mim é a admiração que ele tinha pelas pessoas que moravam na rua, porque para ele eram pessoas que realmente viravam as costas para a sociedade, para todas as convenções sociais. É engraçado que, durante a leitura do seu livro, eu tive o mesmo estalo dessa situação. E, nesse sentido, como que deu esse momento também? Eu vi você comentando um pouco na Bienal, que teve essa sensação que o abandono poderia fazer a pessoa se transformar, também virar as costas para o mundo. Enfim, eu queria mais essa visão mesmo existencial de uma pessoa que, às vezes, acaba na rua. Porque a gente sempre tem esse lado sociológico, porque a gente vive num país muito desigual. Então, um comentário mais por esse lado. Essa coisa sempre me inquietou, e nem sei se é uma inquietação sociológica. É como uma loucura. Eu sempre, desde pequeno, que eu fico pensando em que momento que a pessoa fica louca? Ela tem um aninho, dois, três, quatro, cinco, dois meses, quatro meses, de repente... Eu vi esse garoto. Ele tinha cinco, ele ia estar com onze, mas ele está assim, amarelo. Uma coisa assustadora, que eu fui embora, eu disse, a Angélica, eu comecei a vomitar de tristeza. Eu falei, esse menino está há cinco anos na rua, abandonado por esse país de merda, esses governos de merda, de esquerda, direito, centro, e o caralho, a quatro, todos nojentos. Porque um mundo de verdade não pode deixar a criança dormindo na rua. Esse mundo não vai crescer. Será sempre infantil. Portanto, eu não me iludo com essas pragas todas. Eu não me pergunte de política. Eu quero que todos eles morram. Todos são nojentos. Então, fechando o parênteses da nojeira de Brasília, falando da nojeira das ruas de São Paulo, eu, um dia, andando por uma praça marechal, cheguei até o Copan, 15 quadras de distância. Eu contei 95 mendigos. Aí eu falei, um dia eu vou escrever um livro sobre mendigo. Só que não será um mendigo comum. Será um mendigo erudito. Será o meu mendigo. Portanto, falarei a meu respeito, que sou um mendigo, que não sou nada, um escritor de merda, e que tenho uma namorada que pode me deixar a qualquer momento e eu posso enlouquecer. Aí eu comecei a escrever, e de repente, como sempre, eu digo, bom, esse mendigo é culto. O que ele sabe? Ele vai enlouquecer? Vai. Então ele vai saber sobre o homem que escreveu sobre a loucura, Erasmo de Roterdã. Ele escreveu o Elogio da Loucura. Aí eu comecei a ler tudo sobre Erasmo e surgiu o livro. Mas a questão mais é o momento que a pessoa vai para a rua ou enlouquece. Aquele momento que faz a pessoa pular a janela e se matar. Sabe essa linha tênue? Isso sempre que me deixa perplexo. O suicídio também. O que será que passa na cabeça do cara um segundo antes de tomar a atitude? E assim deve ser a morte. O que deve passar naquele segundo que chega a morte? Será que há uma retrospectiva da sua vida inteira? Tem um livro meu, acho que no Minha Mãe Se Matou, que eu digo que a dor da morte possivelmente seja a reunião de todas as dores da vida inteira. É a abertura do Minha Mãe Se Matou. Fala, minha amada. Está... Você assim... É a abertura do Minha Mãe Se Matou. É a abertura do Minha Mãe Se Matou. Oi. E a abertura do Minha Mãe Se Matou. Obrigada. Os excluídos. Vai perdendo tudo. Então, pensa nesse livro, mas qualquer um dos livros tem essa marca. Os personagens são personagens obscuros, tristes, melancólicos, abandonados, desamparados. E nessa sua trilogia do Desespero, que eu li e acompanhei, eu acho que isso encontrou uma formulação de obra-prima mesmo. Porque aí você consegue, além de tudo, você consegue porque é o seu momento. Acho que essa busca formal tem a ver, como você coloca, com uma busca que é existencial ao mesmo tempo. Então, eu acho, inclusive, Evandro, que você não sabe o que você está escrevendo. O que é melhor ainda, porque você fica muito mais livre para escrever o que quer. Isso é perfeito. Então, pedir para você também se explicar é sempre esquisito, porque não é disso que se trata. Se trata de observar os processos criativos e entender o que você está sentindo, o que você está pensando, contra quem ou a favor do que você está falando e tal. Mas eu nem li o livro da Julia Studart sobre a sua obra, que era o mestrado dela. E também não li essas resenhas todas dos últimos dias. Só li aquela mais humildezinha do Freitas. Essas outras eu não li. Mas eu acho que a marca, que daria para fazer uma leitura bem interessante, pensando na sua literatura de um ponto de vista criptopolítico. Quer dizer, é muito política. Nesse sentido de uma hiper-elaboração mesmo. Ou de uma hipo, melhor dizendo, hipo-elaboração, que tem uma marca de um posicionamento do narrador. Esse narrador que é a figuração que você cria para estabelecer, para fazer essas histórias todas. E aí eu fiz uma resenha que eu fiz. É linda, por sinal. Mas eu fiquei puxando essa conversa para esse lado, porque eu acho que as pessoas não estão vendo o que você está escrevendo. Eu acho assim de uma estupidez, sei lá, ficar avaliando só... Esses caras ficam avaliando a questão formal, sabe? Se é escreve difícil. Quem nunca leu, quem nunca estudou, inclusive, teoria literária, não leu, por exemplo, aquele texto do Adorno sobre os estrangeirismos como judeus da linguagem? As pessoas não percebem que também essa mania de procurar, essa aparente mania de procurar palavras extraordinárias e incomuns, também tem a ver com essas palavras perdidas e excluídas, abandonadas, palavras desamparadas que você fica tentando salvar. Então, você fica tentando salvar as pessoas e fica tentando salvar as palavras e salvar as pessoas por meio das palavras. E nesse seu último livro, eu achei que ficou muito marcante essa meditação sobre a morte. Claro, você puxa o Padre Antônio Vieira, você vem com essa antígona que foi condenada à morte. Enfim, você está numa fase de vida em que você anuncia a todo momento um medo de morrer. E qualquer pessoa que esteja viva e ainda esteja raciocinando tem esse medo de morrer, ou busca, como dizia o Michel de Montaigne, um jeito de aprender a morrer. Então, acho que nesse livro, inclusive, você... Salvo o leitor, sabe? Mas, infelizmente, o cenário desse mundo, sei lá, o cenário tanto da vida acadêmica, dos teóricos da vida acadêmica, quanto dos teóricos do senso comum, essas pessoas que falam qualquer coisa, é um cenário de uma experiência intelectual e sensível muito pobre. As pessoas estão, para falar em bom português, muito burras. E estão burras porque elas estão limitadas do ponto de vista da sua compreensão das coisas, porque elas não estão fazendo o esforço de entender mais. E aí que a sua literatura nos puxa, nos leva para esse esforço. Temos que fazer muito esforço para tentar entender o que está se passando. Por generosidade, você faz livros curtos. Se você fizesse a cada vez quatrocentas e tantas páginas, seria Grande Sertão Veredas de novo. Só que de um ponto de vista urbano. E estou te falando isso, não é nem para você responder nem nada, mas eu acho que queria só que você pensasse o tanto que você, por conta de uma, sei lá, vamos chamar assim uma ingenuidade, uma inocência, esse que é o nome da coisa. Você é um escritor inocente do que você está fazendo. E, infelizmente, acho que os teóricos ainda são também muito ingênuos, com exceção de algumas pessoas que conhecem. Mas o leitor, o leitor atualmente é um pobre de um coitado que está condenado a todo tipo de lixo e não faz ideia que o processo de leitura é um processo de subjetivação e que ele está morrendo nisso. Obrigado. Interessante, Márcio, o que você está falando, que me lembrou, Hannah Arendt. Ela manda uma carta para Adorno ou para Benjamin, não me lembro, dizendo, eles não entenderam nada, eu estou preocupada com pessoas. Eu tenho essa sensação, eu estou preocupado com pessoas. E aí, com essa minha preocupação com pessoas, claro que eu vou bater na trave da política, da sociologia, etc., etc. Mas a minha preocupação é com pessoas, com os desvalidos em todos os sentidos. Uma vez eu brinquei em um debate do Itaú e falei, se o Antônio Hermílio falisse, junte-se a mim. Entendeu? Oi, Vá, tudo bem? Oi. Só uma observação que ela falou. Você não se presenteia com livros curtos, mas eu acho que não. Tem livros curtos que são bem mais longos do que outros que têm 400 páginas. Se o livro você lê, você fica muito angustiado, você vai entrando. Então, para mim, foi um livro muito longo de ler, de ficar angustiado. Então, para mim, ele é mais longo do que muitos livros maiores em páginas. Mas o que eu queria perguntar é outra coisa. Eu vi no livro do Mendigo, você faz aproximadamente 40 citações do Erasmo de Roterdã, trechos de história mesmo, de quem ele foi, do que ele pensava. E no último também você faz várias citações do Antígona. Eu vi você falando em uma dessas reportagens que seria bom, quer dizer, você entende o livro, mas se você tivesse lido o Antígona, você apreciaria ele melhor. E se tivesse lido o Elogios da Loucura também. E também nos adagios que você cita no livro, você sempre faz questão de traduzir do latim para o português. O que você pensou fazendo isso? Você acha que a literatura, os seus romances, também tem essa função de passar conhecimento de quem lê, conhecer um pouco da história, conhecer os adagios? Você poderia não traduzir os adagios. Quem estiver interessado vai do latim e traduz. Você tem essa preocupação em passar esse conhecimento? A literatura tem essa função também de suprir a história, por exemplo? Não, com toda sinceridade, não. Eu escrevo para me divertir. Eu sou um cidadão autodidata, eu tenho quarto ano primário. Eu não estudei, eu tenho essa frustração comigo. E todos os meus amigos, eu tive o privilégio ao longo de 69 anos de existência de ter amigos muito cultos, muito letrados. Desde a época de Boemia, eu vivia no meio de gente que falava de livros, de política, de física, de abaquato, de teatro, de cinema. E eu só ouvindo. Eu tinha os meus aedos. Mas eu fui crescendo com uma frustração danada. Eu não passei do quarto ano e fui lendo. Eu sou, como diz o Mário Quintana, eu sou ignorante por conta própria. O autodidata para ele era ignorante por conta própria. Então, isso deve existir alguma explicação freudiana. Todo livro que eu vou escrever, eu digo, poxa, eu queria ler mais alguma coisa. Então, eu quero fazer com que meu livro seja sofisticadinho. Por isso, eu coloco Sófocles. Não para botar banca, não. É um divertimento para mim. Eu fico um ano e dois meses pesquisando Sófocles. Parece uma coisa meio acadêmica. Só que, como eu sou escritor, eu malandramente não entro naquele viés acadêmico chato. Eu pego um texto do Sófocles e transporto para a minha malandragem, para a minha maneira de escrever. Eu pego o Alcipeca falando de Vieira e dou uma cadência para não sair do meu ritmo. Zé Paulo Paes falando de Ovidio, falando de Casante Sax. O Zé Paulo traduzia em dez idiomas. Então, eu li tudo do Zé Paulo, era meu amigo. Eu li tudo que o Alcipeca escreveu sobre Vieira, sobre La Rochefoucauld, etc. E fui jogando, dando uma certa unidade. Isso, para mim, é um divertimento. Se agrada o leitor. Se dá certo, eu não sei. Mas, enquanto eu estou escrevendo, eu estou me divertindo. Sinceramente, estou me divertindo. Claro que, às vezes, o livro fica triste demais, que é meu viés melancólico. Mas eu me divirto muito. Imagina, você está escrevendo um livro ao mesmo tempo, lendo Erasmo de Roterdan, tudo o que acontecia na época. Sim. Você encontrar coisas maravilhosas, como, por exemplo, se eu estiver atrapalhando o cara que está falando aí, eu paro. Não tem problema, não. O Erasmo de Roterdan, espere ele. Ele morreu em 1500. Pode esperar mais meia hora. E aí você descobre coisas encantadoras, como, por exemplo, Lutero começa a fazer uma confusão, filho da puta. Aquela revolução toda. E todos os intelectuais vão atrás de Erasmo de Roterdan. Só você pode combater Lutero. Ele manda o seguinte recado. Vou combater Lutero com meu silêncio. Lutero enlouquecia. O que o Erasmo está achando? Ele não disse nada. Então, você vai encontrando coisas encantadoras. Sófocos, lendo Antígona, encontra uma frase que eu jamais conseguiria escrever, escrevendo 100 livros. Debate de Antígona e Creonte. O Creonte diz, Polinices é inimigo de Tebas. Antígona diz, nenhum morto é inimigo de ninguém. São muitas coisas encantadoras que vale ler 50 livros. Eu sempre encontro coisas lindas nesses livros e delicio. Eu escrevo para me divertir, além de não saber fazer outra coisa e não ficar esperando a morte, que deve ser muito chato. Quero que a morte chegue e tome a caneta da minha mão e se lambuzir toda antes de me levar. Mais alguma pergunta? Vamos recolher as fichinhas, Lu? Pois não? Tem uma pergunta. Boa noite. Nós vamos sortear ao final o livro dele, gente. Todo mundo preenche aí, por favor, com letra legível. De onde quer pergunta? É minha. Aqui, oi. É isso. Então, eu queria te perguntar o seguinte, Ivandro. Ao longo da história da arte, ao longo do tempo, a história da arte tem mostrado que a melancolia é um terreno fértil, não é? É um terreno onde a produção da arte, ela encontra respostas, não é? Para quem está engajado em uma produção artística. Eu queria te perguntar o seguinte, se você pudesse voltar no tempo, entender, se tivesse poder de entender em qual momento da sua história você se tornou uma pessoa, vamos dizer, mais abraçada a melancolia, essa melancolia que a sua obra transmite, e se você pudesse, naquele momento, ter a oportunidade de mudar, vamos dizer, de uma sala mais melancólica para uma sala mais bem resolvida do ponto de vista da felicidade, da alegria, essa coisa toda, que é o que, no fundo, as pessoas buscam, mas, por outro lado, também mais medíocre. Eu queria te perguntar se você pudesse voltar ao tempo e fazer essa escolha e trocar, então, a sua produção, todo o seu brilhantismo na sua arte pela alegria ou pela tranquilidade de ter uma percepção da vida, assim, mais em linha com a normalidade ou com a mediocridade, vamos dizer assim, se você o faria? Se eu pudesse voltar ao tempo com seis, sete aninhos de idade, eu calafetaria o quarto da minha mãe para não ouvir os gritos dela apanhando do meu pai. Talvez eu escrevesse coisas mais palatáveis. O que é isso? Ok. Vamos fazer mais uma leitura? E aí, no fim, a gente encerra com o sorteio. Mais um trecho do livro? Se você quiser... A minha orelha do livro, meu amigo Marcelo lá, que saiu no Estadão hoje. Na literatura, assim como em outras artes, não existe geração espontânea. Há sempre uma tradição a ser confrontada e atualizada. Muitos escritores parecem desconhecer tal pressuposto, mas certamente não é o caso de Evandro Afonso Ferreira. Em os piores dias de minha vida foram todos, o autor é movido por ilimitada ambição artística e por uma erudição que jamais é pedante, pois está impregnada no próprio entretecer de sua escrita. Neste belo romance, o leitor se vê diante de um diálogo imaginário entre a narradora, uma mulher e um leito de hospital esperando pela entidade indelineável e o arquétipo de Antígona. Dotada de ubiquidade delirante, o fluxo de consciência da narradora vagueia pela metrópole, observa a vaidade humana enquanto relembra suas perdas à relação com o amigo escritor extinto. Trata-se de notável remate da trilogia iniciada com Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus, em que Evandro atinge o ápice de suas realizações estilísticas, uma prosa poética de despontuação elíptica, inventividade vocabular, epítetos originais e precisos epigramas. É, acima de tudo, uma ode à amizade, com frases dignas de Sêneca e Montaigne, uma composição com raro equilíbrio entre melancolia, ironia, lirismo e humor. Para Evandro, escrever é suspender o tempo, portanto adiar a morte. No dia em que o leitor deitar os olhos nesse romance, não terá dúvida de que os piores dias de sua vida não foram todos. Obrigada, Evandro. Obrigada a todos.